Música Olá galera do DNQ, eu vos falo, sou eu, seu Deus único e encarnado, o cão que atenta Depois da primeira rodada do dia 4, onde tivemos o grande embate épico desta Olimpíada Ele é as FIIs de Coreia do Sul, nessa segunda rodada agora vamos ter FIIs de México e Coreia do Sul e Alemanha Já passei por todas as revistas de segurança, já estou entrando no estádio E agora vou forrar o estômago para poder acompanhar a primeira partida Meu povo, eu só vou cober alguma coisa porque são 11h30, a fome está batendo, tem que forrar o estômago Dá vontade de passar fome, porque porra, na boa velho O preço da coisa aqui está abusivo, o cheeseburger, o cara com 18 reais eu compro um trio no Burger King ou no McDonald's Aqui só o double cheeseburger está de 18 reais, porra, é para tirar dinheiro mesmo, está muito abusivo A única coisa que escapa um pouco, são esse refrigerante de 600ml que está 10 reais Está caro, mas não dá para pagar E agora eu vou pagar aqui 10 reais numa coxinha morrendo de raiva E já quase me esqueci de mostrar a vocês, na rodada passada eu vim com a camisa do Brasiliense E agora com a camisa do glorioso River Atlético Clube de Teresina Piauí Bora, River! Americanos? De verdade? Sim, de verdade Aqui no Brasil, nós sempre apoiamos o time mais fraco, mais fraco Por tanto, vamos México! Vamos perder de quantos de Fiji hoje? Sim Cinco? Dizem que vamos perder Vamos ganhar Nós vamos ganhar México Mas Fiji este é o time muito forte É muito forte Sim, tem que ganhar o neve Vamos ganhar Vamos ganhar México não é neve México vai ganhar Você certeza? Sim Fiji é forte Muito forte México mais forte Muito mais forte Vamos ver Obrigada Ok Galera Fiji vai ganhar de quanto hoje? Fiji vai ganhar de quanto hoje? O que é isso? Cinco a dois É o time que vai jogar Zero a dois Hã? Quanto vai ser Zero a dois Dois a zero Fiji Dois a zero Fiji Não, porque ontem foi A partida passada foi acidente de percurso Hoje o Fiji vai brocar Galera, lembra que eu falei do problema dos preços? Olha o preço do picolé, cara O picolé aqui custou R$14,00 É o fim da picada Galera, finalmente encontrei torcida da Coreia aqui Olha aqui Tudo coreano legítimo E a Coreia vai ganhar E a Coreia vai ganhar de quanto a Alemanha? Dois a zero Beleza Dois a zero não Dois a um Tá bom E eis que a Olimpíada atraiu para Salvador Gente dos mais longínquos lugares da terra Tais como China, Japão e Rio Grande do Sul Galera, provando que na Olimpíada também se pratica Pokémon Go Eu acabei de achar um Pokémon Torcedor do Ibis Velho, eu achei um torcedor do Ibis Vênis é mais raro que achar torcedor do Bangu Coreano? Agora Sí, sí Real Coreano? Coreano Ah, eu me pergunto porque foi muito difícil encontrar coreanos aqui no estadio Eu tive que ir para fora para encontrar coreanos Estadio? Ah, fala português? Não, não Ah, eu vou lembrar um pouco, entendo português Ah Ah É um vídeo? Sim Ah Can you give me the score, ah, the match today, ah No, you, Korea will beat German, it's a fact, but I want the score Score? Predict? Ah Ah Korea will win 2 a 0 Only it? Think great Come on, think great Dois a 0 Dois a 0 Só? Só 2 a 0 Ah Only 2 a 0 Yeah, it's ok 3 a 4, come on Come on Think a little higher Oh, 8 a 0 É É É É Obrigado Obrigado Tô caçando coreanos Tô caçando coreanos Achei um coreano, gente Achei um coreano De verdade Esse é coreano legítimo Rapaz, no último jogo deu uma trabalheira pra achar coreano, agora tô achando coreano arrudo A gente tava, sei lá, ó Ah Pronto, tá cheio de coreano legítimo aqui Oi, 10 a 0 Domingo, fight Fight Irâniano? 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 Não, não, eu sou brasileiro Ô cara, eu passei por isso na Copa do Mundo, eu tava com a peruca verde, com a camisa da seleção do Irã e todos os voluntários acharam que eu era irâniano Andei trolando muita gente por causa disso Valeu